Temos um produto que é o Almavitis, que é um DOC, que é uma referência, inclusive até ganho medalhas de ouro. E, portanto, tem sido um trabalho com mais de 60 anos, é giro ver a evolução que a adega tem feito. Fazemos um acompanhamento muito próximo da viticultura, temos uma equipa que dá a formação, que controla as aplicações que são necessárias. Aliás, a mãe natureza está cá, para que é que vamos complicar? Temos 30% já da área em sativa, certificados, que no fundo é quase uma produção integrada. Isto temos vindo a aumentar a área sempre, com mais formação, investindo em formação, controle. E temos a equipa de viticultura e a equipa de enologia, que acompanham tudo desde o início, desde aqui. E é uma cooperativa. Quantos cooperados? Tem 60 anos, tem cerca de 500. Em 1947 foi adquirido aqui este terreno, depois foi construído um edifício, que foi inaugurado em 1950. E em 1952, dois regentes agrícolas vieram para aqui para tentar fomentar a criação da adega cooperativa. Foi um processo um bocado longo, de 4 anos, porque estamos a pensar na década de 50, juntar as minhas uvas com a dos outros, aquilo devia ser uma grande complicação à época. E quanto tempo faz a pessoa da presidência da adega? Eu? Ora, dos 32 são 29. 29 anos? Sim, 29 anos aqui, sim. Tive um primeiro mandato com mais o que era outro senhor, que era o Presidente, que até já faleceu, e depois assumi eu a presidência em 90, e 90, sim, 90, que assumi a presidência da adega. Que é neste momento o maior produtor de vinho de Portugal. É, somos o maior produtor de vinho de Portugal. Somos o maior produtor cooperativo, somos o maior produtor de vinho de Portugal. Nós produzimos, presentemente, cerca de 20 e tal milhões de litros, depende dos anos, entre 26, 28, 27 milhões de quilos, dos quais só 10% é que são brancos, aproximadamente 10% é que são brancos, porque, entretanto, ao longo destes anos, nós durante uma série de anos tivemos, tem havido vários ciclos. Um dos ciclos daqui de há uns anos, que fez a mudança da produção de brancos para tintos, teve a ver com a exportação, nós exportámos muito para os palopos, aqui há uns anos atrás, e isso levou, praticamente, só queriam vinhos tintos. Nós, em tempos, eu recordo, quando vim para cá, tínhamos, sensivelmente, 75% de brancos, só 25 por 75, 70, 75% de brancos, e o resto, só os 25% seriam tintos. Entretanto, também há um programa, um programa que existe, já não posso precisar bem, há 12 anos, que é um programa VITIS, onde nós temos feito, sensibilizado os nossos associados para fazerem a plantação de novos vinhedos. Também houve muita mudança de castas na região, houve uma altura em que as castas que aqui foram plantadas eram castas de grande volume de produção por hectare, e que não tinham grande qualidade, entretanto, isso também se modificou tudo com esse programa VITIS, que ao longo dos últimos 12, 15 anos, temos mudado a estrutura toda e a parte das plantas que hoje em dia temos, são plantas que produzem menos por hectare, mas com bastante mais qualidade. E pronto, foi investimentos na parte da vinificação, tudo isto foi umas coisas, como eu costumo dizer, quando puxamos pela corrente, os elos estão todos ligados, foi na vinha, foi na adega para darmos resposta à vinha, àquilo que se estava a produzir, e pronto, e levou-nos a que seja hoje o maior produtor do país, cooperativo, pois há outros grandes produtores, mas todas as cooperativas do país somos a maior produtora de vinhos. E trabalhar com uma produção grande assim, todo ano você tem bastante trabalho, porque um pode ir mal, o outro pode ir bem, e sempre tem bastante uva. Temos sempre por onde escolher e temos sempre a possibilidade, com o apoio técnico da equipa de viticultura, de sabermos onde é que estão as uvas boas, ou não é as boas, mas as melhores, para serem selecionadas e fazermos os melhores vinhos. E ao longo do ano temos sempre indicadores de qual é que vai ser a qualidade ao longo do ano. E qual é uma vantagem, que se pode dizer, desse terroir aqui de Lisboa, da região de Lisboa? Frescura, portanto são vinhos sempre mais frescos e mais gastronómicos. E algum desafio, alguma desvantagem? Desafios e desvantagens há sempre nos vinhos. Todos os anos são anos diferentes, e temos sempre que agradar o consumidor naquilo que o mercado pede, e os diferentes mercados. E como vocês ficam, se preparam para essas mudanças do mercado? Sempre tem que se preparar, alguns anos antes, você tem que perceber uma tendência e já ir mudando. E muitas vezes é um risco também, temos que ir percebendo com quem temos na rua e o apoio todo dos comerciais que temos, de perceber aquilo que temos necessidade de fazer para eles venderem e para o consumidor estar agradado. O trajeto, como são associados, e isso daqui há sempre a necessidade de controlar a qualidade das uvas à entrada, temos sempre uma balança que pesa à entrada e à saída para sabermos o que é que estamos a receber. O que é feito também lá em baixo é uma análise do grau provável, para sabermos com aquilo que podemos contar, e também temos sempre um apoio das análises do Winescan, que é um aparelho que faz análises imediatas do moço que estamos a receber, exatamente para sabermos qual é que é a qualidade do vinho que estamos a receber. E aí podemos tomar decisões no imediato. Que informação o Winescan te dá? Dá-nos o álcool provável, o Brix, a acidez total, muitas vezes o índice de Botrytis, para sabermos qual é o índice de podridão que as uvas poderão ter ou não, e aí é a tal decisão que nós tomamos no imediato. Portanto, são uvas que podemos estar descansados e o cuidado é diferente de uma uva que possa vir com mais alguma podridão associada. É a hora de limpar tudo das uvas que vão chegar aí, não é? É, estamos a preparar tudo para chegar às uvas. Portanto, é tudo desinfetado, de modo a não afetar a qualidade das uvas que chegam. Nós não queremos sofrer contaminações que depois nos podem afetar a qualidade das uvas. É a bretonomice, sim, é a principal. Temos várias, nem que seja a própria higiene pode afetar a qualidade de qualquer alimento. Nós aqui estamos salvaguardados porque é um produto que tem álcool na sua composição e que nos ajuda a controlar as contaminações. Mas mesmo assim não queremos sofrer contaminações de leveduras que não sejam aquelas leveduras que nós queremos usar. De bactérias que não sejam as bactérias mais aconselhadas para o processo que nós queremos. Portanto, aí temos que controlar e desinfetar e até mesmo questões de salubridade e de higiene. E as leveduras são sempre e as comerciais? Ou se não são leveduras da uva? Depende dos casos que usamos aqui nas nossas produções. Usamos os dois casos. Por causa da nossa dimensão, há vinhos que nós decidimos e tomamos a decisão de usar leveduras comerciais, mas também usamos leveduras autóctones. A capacidade delas são de 100 mil litros. 100 mil litros de cada cuba. 100 mil litros de cada cuba. Neste momento aqui estão 16. Temos mais 5 cubas no andar de cima de 25 mil litros. O que nos permite fazer depois separações de bingos diferentes. Essas são de 100 mil litros e em quilos levam cerca de 80 mil quilos. É uma cuba justamente... Aqui são cubas de fermentação em que podemos ver... E vocês têm muitos caminhões que têm essa cuba? Alguns, sim. Depende do tamanho dos rebocos, porque depois também temos sócios com rebocos pequenos e sócios com rebocos de 16 toneladas. E, portanto, logo aí 16 toneladas estamos a fazer aqui um bom enchimento das cubas. Elas são cubas arrefrigeradas. Temos os termómetros exatamente para controlar. Temos os computadores que nos fazem o controle das máquinas para fazer os controles de temperatura e de fermentação. Os mochos são fermentados nestas cubas e depois são desencubados, são sangrados. E separamos a parte líquida da parte sólida. A parte sólida é aquela que vem para este sem fim que está aqui em baixo a trabalhar e que depois vai para as prensas contínuas serem espremidos o restante. E temos um rendimento total daquilo. Total nunca é total, nunca se será 100%, mas o máximo rendimento possível das uvas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto